E aí, hoje vou contar um filme de ficção em faroeste, então se ajeita confortável, fique atento e bora começar. No futuro, os Estados Unidos foi devastado por uma seca severa e agora as pessoas estão dispostas a matar por água. A maioria das pessoas foram embora, mas a família home fica, porque o pai Ernest acha que as plantas crescerão novamente se puder obter um pouco de água. Ele se lembra de quando a terra era verde, mas o seu filho Jeremy não, porque não é dessa época. Certo dia, dois ladrões tentam arrombar um pequeno prédio na fazenda de Ernest, queimando a fechadura. Mas Ernest os pega em flagrante e abre fogo, fazendo com que um dos ladrões tente atirar de volta. Entretanto, Ernest é mais rápido e o ladrão é morto imediatamente. O segundo ladrão implora por misericórdia, enquanto explica que alguém lhe disse que ali havia água. Ele também alega que precisa fazer xixi e pega na calça, mas Ernest percebe que é uma armadilha e atira primeiro. Jeremy vê tudo isso de longe e diz que ele poderia ter ajudado, mas Ernest apenas diz para ele chamá-lo de pai e não pelo seu nome. Então Ernest destranca o pequeno prédio, revelando uma bomba d'água. Porém, infelizmente, ela não sai água, então eles terão que forçar a sua mula a continuar sem beber. Pai e filho continua e conhece os Altermen, um grupo de pessoas que detêm o monopólio para distribuir água extraída de poços profundos por meio de um acordo com o governo. Ele também lembra a Jeremy para não irritar esses caras porque eles são perigosos. Eles devem apenas fazer a negociação e sair rapidamente. Ernest frequentemente tenta convencê-los a fornecer água para sua fazenda, mas os Altermen cobram muito caro. No caminho para casa, sua mula tropece e acaba quebrando uma de suas patas. Como o animal está com muita dor, Ernest tem que tomar uma atitude para acabar com seu sofrimento. Jeremy chora, mas jura que poderia ter feito isso. Quando eles finalmente chegam à fazenda, a irmã de Jeremy e Mary serve Mary para eles comer. Depois, ela esfrega os pratos com areia enquanto Ernest ouve o rádio e Jeremy desenha animais, que são seus únicos hobbies. De repente, Ernest ouve um barulho e corre para fora para descobrir que Mary saiu furtivamente pela janela para se encontrar com seu namorado secreto. No dia seguinte, Jeremy e Ernest vão à casa de leilões de Sam e dão um lance em um robô conhecido como Carregador Sombra, ou sim para substituir sua mula. O filho de Sam, Flynn, também dá lances e luta contra eles até o fim. Mas Ernest vence o leilão e a sua dívida piora. Depois, eles vão ao hospital para visitar a mãe das crianças, Caterine, que não consegue mais andar porque sofreu um acidente. O hospital tem uma máquina especial que a conecta a um fio para ajudá-la a andar. E a única maneira da família levar Caterine para casa seria comprando aquela máquina cara. Depois de uma tarde adorável com Caterine, a dupla vai para casa. E na estrada, eles veem Rob e Suzy com seu bebê. Ernest os chama de abutres por usarem seu filho como um cartão de pena para obter esmolas e vai embora para ignorá-los. Eles chegam ao posto de gasolina e depois de encher o tanque, Ernest bebe um pouco para arredondar o preço. Então, depois, ele leva um pouco de água para Rob e sua família. O casal está pensando em vender o bebê porque não tem dinheiro para criá-lo, mas Ernest os aconselha a não fazer isso e promete ajudá-los com a água. Mais tarde, em casa, Flem aparece na fazenda, revelando ser o namorado secreto de Mari. Ele pede o sim emprestado e promete pagar uma taxa de aluguel, mas Ernest se recusa a menos que Senna assine uma garantia. Flem fica ofendido e diz a Ernest que ele nunca irá irrigar essas terras antes de ir embora. Na próxima vez que Jeremy e Ernest encontram o barqueiro, eles avançam rápido graças ao sim. E Ernest começa a convencer os caras a considerar uma oferta para colocar uma tubulação de água em sua fazenda. Mais tarde, Ernest começa a desenterrar a sua velha bomba para que o barqueiro possa verificar o que eles têm. Enquanto trabalha, ele diz a Jeremy que ele precisa sair e conhecer uma garota ou pelo menos fazer alguns amigos. Mas Jeremy diz que prefere cuidar de sua família. No caminho para casa, eles cruzam por Flem, que passa em alta velocidade. E na fazenda, Mary lava as roupas, colocando um agente de limpeza no aspirador de pó. Nesse momento, Ernest chega e a proíbe de sair, fazendo Mari o retrucar e dizer que ela tem idade suficiente para fazer o que quiser. Enquanto Ernest jura que só quer protegê-la, Mari diz que odeia o seu pai e ama o Flem, então ela tenta fugir. Ela esbarra em Jeremy, chorando, pede dinheiro a ele, dando tempo para Ernest alcançá-la e detê-la. Mari chora enquanto alega que Ernest falhou com a família, então ele a tranca e fecha sua janela com pregos. Algum tempo depois, Ernest e Jeremy acordam e descobrem que sim foi roubado. Ernest assume que foi Flem e vai para sua casa, mas ele descobre por Sam que Flem partiu em um caminhão naquela manhã para as montanhas. É revelado que a fazenda de Ernest costumava pertencer a Sam e Flem está obcecado com que a sua família perdeu. Embora Sam pense que a terra é infértil e que a água não ajudará. Depois, Ernest vai para as montanhas para investigar e de repente fica inconsciente. À noite, Ernest acorda no acampamento do barqueiro, onde é acusado de ter roubado seus suprimentos usando o sim. Ernest insiste que não fez isso, mas o líder Caleb o ataca. Uma briga começa e depois de muita luta, Ernest consegue roubar uma faca e um rifle de Caleb, que ele atira para cima para manter todos para trás. Ele foge enquanto Caleb continua a gritar ameaças para ele. No caminho para casa, Ernest encontra Flem domindo perto do fogo e sim por perto. Ele roubou a máquina e os suprimentos para fazer Ernest ficar mal. Ernest espera até de manhã para acordá-lo com um rifle em seu rosto. Ele então amarra Flem assim que está carregando os suprimentos. Enquanto eles caminham sobre o sol quente para encontrar o barqueiro, Flem continua provocando Ernest falando sobre Mari. Então Ernest puxa a corda para fazê-lo cair como punição. Eventualmente os dois ficam com muita sede para sobreviver por muito tempo e Flem convence Ernest a parar para beber. Os suprimentos têm álcool e não água, então logo Ernest está ficando bêbado por causa de seu vício. Flem apenas finge beber enquanto afirma que Caleb quer sua cabeça, então ele só roubou a máquina para sobreviver. Ele até oferece dinheiro a Ernest, mas ele recusa porque a sua história é suspeita. Então Ernest tenta se levantar, mas o álcool deixa tonto e ele mal consegue se mover. Esse era o plano de Flem o tempo todo e ele usa a chance para acertar Ernest com uma pedra, fazendo bater a cabeça no penhasco. Enquanto ele sangra e cai inconsciente, Ernest tem um flashback do acidente de carro de Katerine, que foi causado por seu vício na bebida. Mais tarde, quando Ernest acorda, ele está amarrado assim e Flem começa a despejar mais álcool em sua boca, gritando como um maníaco. Depois Flem vai para a fazenda e Mari pula em sua moto para que eles possam escapar juntos. Preocupado com seu pai, Jeremy decide ir procurá-lo. Quando a noite cai, ele encontra sim no acampamento do barqueiro, onde os rapazes lhe contam que seu pai morreu por causa de um acidente com a máquina. Quando chega a hora do funeral, Mari volta e os irmãos choram juntos. Eles também têm que visitar a mãe para dar a má notícia. Flem os pega em sua caminhonete e os leva para casa e na fazenda, Jeremy furioso começa a bater em sim com o martelo. Então Flem aparece para detê-lo. Ele explica que a tristeza é difícil, mas ele não pode deixar que ela estrague uma fonte de renda e se oferece para se tornar o novo chefe da família para que ele possa ajudar os irmãos. Ele também choca Jeremy ao anunciar que Mari está grávida. Flem tem grandes planos em mente para a fazenda e Jeremy concorda em deixá-lo tentar. À tarde, Flem leva suprimentos para o barqueiro e pede a Caleb para instalar um cano de água na fazenda. A princípio, Caleb se recusa, mas de repente Flem o culpa pela morte de Ernest, já que o rifle e a faca de Caleb foram encontrados com o corpo. Com medo das possíveis consequências, Caleb concorda em desviar a água para a terra dos irmãos. Poucos dias depois, a nova bomba da fazenda é oficialmente instalada e Flem trabalha muito duro o dia todo para plantar e cultivar trigo, que é molhado por irrigadores. A família agora também pode aproveitar os chuveiros de verdade. Algumas semanas depois, Jeremy fica surpreso ao ver uma pequena folha no chão e, eventualmente, a terra fica coberta de plantas maravilhosas. Para comemorar, Flem mara esse caso e tatuas iniciais um do outro nas mãos. Durante a festa, Flem bebe e continua pensando na morte de Ernest. Alguns dias se passam e Sen aparece na fazenda com dois homens do banco. Acontece que a dívida de Ernest é enorme e eles querem que Flem a pague. Flem assusta os cavalos com sua moto só para parecer durão e Sen o repreende, explicando que ninguém nunca quis comprar a terra e Ernest a tinha porque ele simplesmente nunca se mudou. Graças à água e às colhetas, o banco poderá vendê-la, então Flem deve pagar se não quiser perdê-la. Naquela noite, Flem coloca Sim sua caminhonete e pega Rob com seu bebê. Ele finge que eles vão perguntar por aí por alguns preços só para ter uma ideia, apenas para Flem vender o bebê contra a vontade de Rob. Enlouquecido, Rob pede o seu bebê de volta e os compradores abrem fogo, matando Rob. Eles tentam atirar em Flem também, que atira de volta enquanto foge, deixando a máquina para trás. Sim é atingido na troca de tiros e o dano faz com que ele ative um modo que o guia de volta para a fábrica original. No dia seguinte, Flem paga o banco com o dinheiro do bebê, mas ele conta aos irmãos que vendeu Sim para Rob. Enquanto isso, Sim chega à cidade e é encontrado pelo seu construtor Calvin, que encontra as informações do proprietário e liga para a fazenda. Jeremy atende a ligação e começa a ficar desconfiado, então corre para o mercado local. Ele descobre Flem falando com Suzy, que está segurando uma boneca nos braços, fingindo que é o seu bebê. Percebendo isso, Jeremy tenta falar com eles, mas Flem rapidamente leva Suzy embora. Mais tarde, na fazenda, Jeremy pergunta a Flem sobre Rob, mas Flem diz que Rob levou Sim e abandonou sua família. Determinado a descobrir a verdade, Jeremy anuncia que visitará sua mãe, mas na verdade ele pega um ônibus para a fronteira. No entanto, os guardas não o deixam passar porque ele é de menor e está sem tutor. Então, nesse momento, ele é abordado por Anna, que se oferece para cruzá-lo se ele pagar. Jeremy concorda e Anna o coloca em um caminhão cheio de galinhas. Em apenas algumas horas, o caminhão chega à cidade e Jeremy o vê pela primeira vez. Ele se reúne com Anna e ela o leva para a fábrica, mas ela só pega metade do dinheiro como pagamento. Ela explica que a viagem de ida e volta é uma farsa. Ele não precisa de um guia para voltar porque ninguém vai impedi-lo de ir embora. Antes dela ir embora, Jeremy pergunta se ela conheceu um cara chamado Ernest, mas Anna diz que não conhece o nome. Depois, Jeremy se encontra com Calvin, que lhe mostra todas as funções da máquina. Acontece que os olhos de Sim são câmeras que foram feitas para capturar a encosta para reflorestamento e registram tudo o que Sim viu. Calvin ensina Jeremy a usá-la e lhe dá um pouco de privacidade. Jeremy fica emocionado ao ver o seu pai novamente, mas isso se transforma em um horror quando ele descobre que Flay matou seu pai. Acontece que Flay amarrou Ernest à máquina e o enviou em direção ao acampamento do barqueiro, fazendo parecer que Sim havia perdido o controle e arrastado Ernest para a morte por acidente. E com isso, Jeremy tem um colapso no meio do escritório. À noite, começa a chover na fazenda pela primeira vez em mais de uma década. Jeremy logo retorna e se mostra tranquilo, perguntando a Flay como ele trouxe Sim de volta. Flay fica confuso e verifica o celeiro, chocado ao ver Sim parado ali sem danos. Então, ele diz que Rob deve ter trazido de volta porque se sentiu culpado. Poucos dias depois, Jeremy visita a Caterine de verdade e promete cuidar dela como Ernest fez. Uma tarde, Flay e Jeremy estão caçando animais para mantê-los longe das plantações. Flay fala em todos os seus tiros e passa o rifle para Jeremy, culpando a arma por sua falha. Jeremy fica muito tentado a atirar em Flay, mas em vez disso ele mata um veado, provando que o problema é a mira de Flay. Quando eles vão para casa, Jeremy esconde o rifle em seu quarto. Durante o almoço, Jeremy diz que recebeu uma ligação de Rob, que estava procurando por Flay. Isso dá nos nervos de Flay e ele explode, dizendo que Jeremy está mentindo. Mario repreende por sua atitude e Jeremy insiste que ele está falando a verdade. Então, Flay sai correndo da sala. No dia seguinte, Flay recebe uma carta escrita por Jeremy fingindo ser Rob. A mensagem pede para Flay encontrar Rob nos penhascos porque ele está em apuros. Antes de sair, Flay procura o rifle e Jeremy diz que o levou para a loja para ser consertado, já que Flay disse que não estava funcionando bem. Flay tem que jogar junto para não ser pego e pede desculpas por sua explosão na mesa. Depois de pegar uma faca, Flay vai até os penhascos com Sim e chama por Rob. Mas de repente, ele cai em um poço escondido e quebra as pernas. Flay grita de dor e implora por ajuda a Sim, mas a máquina não entende. Nesse momento, Jeremy aparece e apenas encara Flay com uma pedra na mão, fazendo Flay perceber que o garoto sabe a verdade. Flay, desesperado, implora por misericórdia, mas Jeremy o ignora e continua a encará-lo, deixando-o sofrer sobre o sol escaldante. Eventualmente, Flay começa a gritar por ajuda novamente e implora a Jeremy para pensar em sua irmã e no bebê. Ele faz um longo discurso sobre acidentes e arrependimento, deixando Jeremy tão bravo que ele atira em Flay, finalmente o matando. Quando Jeremy retorna para casa, ele deixa a Mari pensar que Flay a abandonou e não conta a ela como Ernest realmente morreu. Graças ao dinheiro das colhetas, eles podem comprar comida de verdade agora e os irmãos concordam que podem finalmente comprar a máquina para que Caterine possa morar com eles. Por fim, Jeremy apaga todas as filmagens de Sim, pronto para recomeçar. Esse foi o resumo do filme de ficção em faroeste chamado Os Mais Jovens, então se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like, comente e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.